Eu vou rezar para que isto corra bem, visto que eu estou num cenário totalmente diferente, com uma câmera totalmente diferente, sem micro, ok? Eu vou gravar o áudio com o telemóvel, mas nem sei se isto vai ficar em condições. Portanto, isto é um vídeo totalmente improvisado, mas eu espero muito que vocês gostem. Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer-vos os meus presentes de Natal. Vocês sabem que eu gravo isto todos os anos, cada ano menos prendas. Mas como é óbvio, não é isso que importa. Já sabem como é que isto funciona, não vou dizer de quem é que é o presente e tudo mais. Nunca fiz isso, não é agora que vou fazer. E também não vou mostrar dinheiro, como é óbvio. E vamos lá então ao vídeo sem mais demoras. Bem, vocês algumas coisas que eu aqui tenho já sabem o que é, porque eu já vos mostrei no vlog passado, porque eu fiz um vlog da semana do Natal, digamos. Portanto, algumas vocês já conhecem. Vamos começar pelos chocolates. Uma das caixas já foi comida, nem guardei a caixa para vos mostrar. Depois, também tenho aqui estes chocolates que são maravilhosos, tenho-vos a dizer. São mini pineantais de chocolate, são da Favorina, do Lidl. E são assim então uma caixa cheia de pineantais que são mesmo muito bons. E também tenho então esta caixa de milcas. Um bocado grande, de facto. Eu vou-vos tentar mostrar de forma que imagino como é que isto vai ficar na edição. Porque isto é um cenário totalmente improvisado e eu peço desde já desculpa. Bem, eu recebi este relógio aqui, da Parfois, que em princípio eu vou trocar. E eu já vos explico o porquê. Ele é muito giro. Vejam, ele é assim em rose gold. Ele é muito giro. Só que eu tenho um pulso autêntico de bebê. Ou seja, o que é que isso significa? Isto é culpa no meu pulso todo. O meu pulso é muito pequenino. Então o relógio eu acabava por ficar mesmo no meu pulso todo. Então, em princípio, eu vou trocar o relógio. Depois, logo vos mostro para o que é que troquei. Mas, em princípio, vai ter que ser porque o meu pulso é mesmo muito pequenino. E de mim para mim. Esta aqui posso dizer de quem foi. Foi mesmo de mim para mim. Comprei, então, este smartwatch. Que neste momento até está sem bateria. E eu depois posso-vos dizer em que loja é que o comprei. Mas, pronto. Ele é muito útil. Ele tem várias e várias formas de... Por exemplo, vocês podem ver quem vos liga as notificações. Vocês escolhem de que aplicações querem ver as notificações. Podem ver os vossos batimentos cardíacos, oxigênio no sangue, etc. É muito fixe. Ofereceram-me também este kit aqui da Dove. E é o da gama para um momento relaxante. Que é, então, esta bolsinha branca. Super gira, da Dove. E estes dois produtos. Que é um creme de corpo e um creme de mãos e unhas. Pronto. Basicamente, este aqui é o da gama Dermasfah da Dove. E eu estou ansiosa para experimentar. Eu ainda só os cheirei. E o cheirinho é fantástico. Portanto, mega aprovado. Recebi este perfume aqui da Boo. Que ele vem assim neste frasco. E depois... Neste frasco não. Nesta caixinha. E depois vem, então, o perfume. Que ele tem um cheiro super, super verão. Adorei. E pronto. É este aqui. Para quem quiser saber, é o Hidden Paradise. Recebi esta bolinha aqui. Que eu não sei se vos mostrei no vlog ou não. Mas pronto. Foi assim uma prenda de Natal antecipada. E ela é assim pequenina. Ela é da New Code. E provavelmente eu ainda vou receber mais prendas. Um pouco atrasadas. Porque como vocês sabem, eu não passei o Natal com a minha família toda inteira. Mas depois, caso eu receba mais alguma coisa, eu vou meter no próximo rol que fizer. Mas pronto. Então temos esta bolinha aqui com... Parece tipo pele de cobra. Estão a ver? Mas obviamente não é pele verdadeira de cobra. Estas aqui vocês já tinham visto. Recebi as botas da Cristina. Elas são fantásticas. Eu mostrei-vos mais promenorizadamente no meu vlog. Pronto. Ela tem aqui o símbolo da Cristina. Cheia de brilhantes. A língua da bota também é cheia de brilhantes. E a bota em si tem um toque brilhante. Recebi umas pantufas que não tenho agora aqui para vos mostrar. Mas estou a passar as imagens delas. Eu mostrei-as no vlog. Elas são super quentinhas. E são então assim uma rena. São mesmo muito giras. Como vocês podem ver. E são mega quentinhas. Então eu usei logo. Recebi este colar super, super giro. E é mesmo muito a minha cara. Que ele é assim todo simples e curtinho. E basicamente tem uma pedra de cristal Swarovski. Então é muito lindo, não é? É assim um cristal com tons arruxeados e azuis. Ele é mesmo muito giro. E eu fiquei completamente rendida ao colar. Que usei logo no dia a seguir. Recebi também este kit. Esta malinha transparente. Cheia de maquilhagem lá dentro. Eu sinceramente estava com medo que ela fosse... Que a maquilhagem não tivesse qualidade. Mas a maquilhagem tem uma qualidade fantástica. Fiquei completamente rendida. A marca é The Color Workshop. E sinceramente é muito, muito fixe. Tem super pigmentação em termos de sombra. Em termos de batons. Acho que os únicos batons que eu não gostei. São estes aqui lip glosses de dedo. Que eu não gosto muito. É uma coisa pessoal. Mas o resto tem tudo super pigmentação. E eu estou ansiosa para usar o primer de sombras. E o primer de lábios que vem na malinha. Por último, mas não menos importante. Tenho este fato de treino aqui da Nike. Que é uma suede com as leggings. E pronto, eu também já usei. Eles são tipo um pouco cardatos por dentro. São com pelinho por dentro. Portanto, eu adorei. Assim como adorei qualquer presente que aqui estava no vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar a sininho de notificações. Para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dá um like no vídeo para saber qual vocês gostam deste género de vídeos. E que continuem aqui a acompanhar. Portanto, para quem não me acompanha também no Instagram. Eu no Instagram publico praticamente todos os dias. Praticamente não. Publico mesmo todos os dias coisas por lá. Portanto, vão lá dar uma vista de olhos. E foi este o vídeo. Tchau!